A 16ª Jornada Nacional de Literatura e a 8ª edição da Jornadinha Nacional de Literatura foram lançadas nesta terça-feira no Palácio Piratini. O evento é uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade de Passo Fundo. Hoje, tendo a Universidade, tendo a Prefeitura, a comunidade, as famílias já estão habituadas e a outra, a própria comunidade rio-grandense brasileira já conhece a Jornada Nacional de Literatura. Então, isso dá a Passo Fundo e a sua população também uma elevação na sua autoestima e é um evento que nunca pode faltar. E vai preparar o terreno para os nossos meninos, para as nossas meninas amanhã continuarem lendo, se formando, tomando conhecimento da realidade e terem uma boa visão da sociedade e serem solidários e terem uma vida comunitária intensa. Atualmente, as Jornadas Literárias do município caracterizam-se como uma das maiores movimentações literárias da América Latina. Este ano, o evento acontece entre os dias 2 e 6 de outubro. As ruas de Passo Fundo serão um espaço onde as pessoas poderão discutir as obras, onde os autores circularão, onde haverá uma série de atividades nos quais o texto literário, a literatura, seja o assunto que coloque as pessoas em contato com aquilo que de melhor há em termos de arte literária contemporânea e em termos também de arte literária tradicional, da tradição, melhor dizendo. E aí Obrigado.